É agora ou nunca Pode dar certo ali velho É Vaca aí Confirma meu pontinho E aí os cara vai também Eu tô ouvindo o cara falar aqui Tem cara de gente boa Eu tava jogando mais cedo Com o áudio ligado de propósito Pra só ouvir o que os cara tava falando Tem cara de gente boa Tem cara chato que dói Tem muita gente aqui Muita Ai morri Morri também Eu fui finalizado aqui Tô vendo O cara salvou Bora cair aqui Melhor Levante inimigo ativo Algo da caçada foi marcado Acaba com ele É Tô sem arma Eu também Só tô com arma E o cara Tem dois Tem dois Tem dois Batei um Pelo menos Ah Me piquei Cara pra caraca Nossa Me mataram com a pedrada na cabeça Onde é que o áudio não vai atualizar? Amanhã Amanhã Ah tá A gente vai mudar mesmo quando eu lembro Ou tu mata Cadê esse? Cadê você? Tô aqui Tem um lá embaixo Acabei de conseguir roubar isso pra nós Boa Oi Oi Ah vai Peraí Valeu 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 Um dos seus aliados está de volta no jogo. Soldado inimigo por perto, tem gás chegando, zona segura realocada. A equipe inimiga está atrás de você. O que houve? Morreu na E2. Por que? Tentamos ele quietinho? É? Do nada vem o que dá a mão e me mata na E2. Vou pegar ele na E2. 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 O que? Você não está tendo essas quedas não, velho? Não. Meu jogo do nada dá uma lagada, mas lagada brutal mesmo, sabe? De 129 até 80 vai para 40, 35 FPS e minha tela trava, não consigo mexer no mouse e teclado. Doideira. É? Vem cá para o prédio. Vem cá para o prédio. Vem cá chegando. Vem cá chegando. Vem cá chegando. Vem cá chegando. Eu não entendo porque está fazendo isso. Do nada aconteceu. Não tem tempo sem reclamar, né? Vem cá por perto. É. Estão em cima de mim. É o cara que comprou caixa, foi? Isso aí. Olha lá, comprou para pegar essa arma. Estão vendo um pacote de ajuda. Ó também. Vante inimigo ativo. Você despistou os rastreadores inimigos. Quante porra. De onde, velho? Na vida ativa? Não tem nada. Eu derrubei ele. Boa. Passou aquele mais umzuki, ó. Se você puder. Hum? Ah, agora já viu. Eu estou sem arma para a longa distância. Para saber. Pensei que você estava com a bazuca na mão. Hã? Eu pensei que você estava com a bazuca na mão. Uma arma secundária. Eu preciso de uma munição. Tem um monte de caixa aqui. Vou morrer. Vem, vem, vem. Derrubei. Ah, ele te matou. Droga. Não parece, hein, amigo. Caramba, pessoal. O dele é... É metralhador? Ó, Júlio. Você vai poder cair aqui. Cai nessa porta aqui, ó. Tem um monte de caixa aqui. Devemos ficar umゃmbito. Por favor. O atницante da baileza. É a opulência acabando. Todo cuidado. É pouco agora. Adiv...? Troca a porta, os preços vão ser ao normal Não pode pegar aquilo ali Submetralhadora, se alguém precisar Submetralhadora, se alguém precisar Alguém pegue essa máscara de gato Pega aquela brindade Olha vocês Aqui, funcionaram Ah, tá Bora Bora Não sei pra onde Vai embora Oh, tá em cima Deixa a pegada que eu preciso de munição Bons passos Aonde? Aqui, aqui, aqui Tá, tá perto, tá perto Bora emboscar ele aqui Aonde cara? Cadê eles? Inimigo Inimigo, sem dúvida Olha, oh, o gás Tem uma pinnadeirinha aqui Melhor sair por aqui não Aqui, oh, tem uma saidinha aqui, oh Zona segura realocada Politão Não Olha, o cara, o cara aqui Caiu ali Doideira Alguém pega aquilo ali O que tá vindo pra cá? Tá vindo? Tô vindo fácil Gente aqui, eu tô com radar Eu também Ah, mas tá longe, 40 metros Não, tem gente a 20 metros da gente aqui Ali, 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 ali na frente, oh Atacando atirador Vete bala, se puder Ai, que isso, cara Me salve, hein Estudiu um coisa de você Calma, só eu tô tentando É? Bonadas? Tem um cara atrás da gente Ali ele no prédio esquerdo Prédio da esquerda Tem um cara aí, tem um cara aí Tem um cara aí, tem um cara aí Tem um cara aí, tem um cara aí Não, eu matei um, ele tá aí Doideira Matou? Ô louco, eu pegue bala da bexiga, velho Doideira Atir nele, não acontece nada, velho É como se minhas munições não tivessem dano nele Tô aqui É melhor ficar aqui, cara Porque é a próxima C Tô aqui fechando o lugar Tô aqui, olha eu tô Peraí, peraí Não disse que podia fechar qualquer hora Sim, sim Cê é foda, mano Esperar, que eu tô de radar E máscara Eu também tô de radar Só esperar os cara passar Ai, não, o cara caiu Daqui Bora pra safe logo Aqui, aqui, aqui O cara tá aqui, dá pra salvar ele Não Não Tá em cima Ainda tem 5 Tenta lá, tenta lá Tenta lá, tenta lá Tenta lá da cobertura Peraí, ele tá aqui Alguém matou ele aqui Uhum Tô cego Tô cego, eu tô cego, eu tô cego Tô cego, eu tô cego Tô cego, eu tô cego Ganhamos Tentado lá Eu matei ainda A última foi minha A última foi minha A última foi minha, véi Caramba Eu nem esperava que eu ganhasse essa aqui, velho. Boa. Boa demais, velho. O que me herdou bastante foi aquele radar, velho. Verdade, o radar é bom. Boa. Última do dia? É, dá pra ir mais uma aí. É. Caralho, minha primeira vitória do dia, velho.